Paz e amor no céu de Campinas. Do alto, a emocionante imagem de ver milhares de pessoas juntas fechando a avenida Francisco Glicério por um Brasil melhor, por uma Campinas mais justa. Uma multidão colorida, de cara pintada e com cartazes, celebrava, cantava, manifestava. A bandeira do Brasil estava por toda parte. A minha neta, que consta do cartaz, a Olívia, apenas é uma das partes bem pequenininhas desse povo. Nós temos milhões de Olívia. Então é válido toda essa energia? Toda essa energia é muitíssimo válida. Mas além do transporte público, essa massa reivindicava várias causas. Eu sou enfermeira já há 10 anos, sou enfermeira da rede de Campinas A3. E infelizmente o SUS tem passado por momentos muito complicados, por falta de profissionais, por falta de verba, falta de material. E isso não pode continuar. A gente tem que transformar. A população do Brasil merece um sistema de saúde público de qualidade. Educação, o não a PEC 37, os gastos com a Copa do Mundo, a indignação diante do preconceito sexual. O grito era de basta. O gigante acordou e está dando o seu recado. Corrupto, se cuida! Nós estamos chegando na rua! É Brasil! Todas as gerações estão aqui na rua representadas hoje. Todo tipo de movimento, toda raça, toda cor, todo credo. Todo mundo está na rua. A gente não aguenta mais isso! Eu acho que o povo brasileiro já está cansado, né? De tanta falta de respeito, com dinheiro público. E todo mundo que pega o ônibus todo dia sabe do que essas pessoas estão reclamando. E o ônibus é só a ponta do iceberg. A insatisfação é muito maior. Pessoas de todas as idades, famílias inteiras. Todos caminharam rumo a um novo projeto de país, rumo a uma nova realidade, rumo à transformação. Consciência política. Vamos mudar. Eles vão mudar mais do que a gente. Mais do que a gente fez. Com certeza. O que você está achando? Muito legal, porque a gente vai mudar o Brasil com isso. As pessoas perceberam que elas são coautoras da administração pública. Podem e devem participar. Que o diálogo seja aberto e que esse novo caminho seja longo e vasto. O povo acordou e está participando da política. É assim que se muda um país. O povo está aprendendo. Se ele quer um país diferente, ele tem que fazer. Ele tem que vir para a rua. Vamos para a rua! Tem uma frase que diz assim, muita gente pequena e muitos lugares pequenos fazendo coisas pequenas mudaram a face da terra. E é isso que a ideia é essa. Cada um fazer um pouco para poder transformar. Transformar o seu local onde você vive, participar, fiscalizar. Estou orgulhosa de todo mundo, da juventude brasileira. Estou orgulhosa de poder estar participando disso. Estou orgulhosa de todo mundo, da juventude brasileira. Estou orgulhosa de todo mundo, da juventude brasileira. Não breitação! Estou orgulhosa de todo mundo, da juventude brasileira. Estou orgulhosa de todo mundo, da juventude brasileira.